E aí pessoal, eu sou a Aline por N.A. Nenhuma das Alternativas E hoje eu vim dar dicas de filmes que abordam um tema que é muito importante e muito delicado E é a depressão A depressão é uma doença que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo E por ser bem complexa, ela também é muito pouco compreendida E acaba gerando muito preconceito em torno dela e em torno das pessoas que tem depressão Muitas vezes a gente vê pessoas dando declarações absurdas sobre a depressão Sem conseguir entender ou ter empatia por quem sofre dessa doença E eu acho que é papel dos filmes aí, muitas vezes, mostrar pra gente um lado De algo que a gente não compreende, que às vezes não é a nossa realidade E fazer com que a gente compreenda, muitas vezes, uma situação que não é comum pra gente Então pra entender um pouco melhor aí sobre o quadro da depressão Pessoas que tem depressão Eu vou dar dicas de três filmes que estão disponíveis na Netflix E que são muito bons Pra fazer a lista e a análise desses filmes Eu tive a ajuda da Natália Que, como vocês sabem, faz o canal aqui junto comigo E apesar dela não estar sempre frequente nos vídeos Já que a gente mora bem longe uma da outra Em países diferentes agora Mas ela também está presente aqui nesse vídeo Me ajudou a fazer o roteiro e pensar nas ideias pra montar o vídeo Antes de começar a lista aqui, se inscreve no NA se você não é inscrito Ajuda a gente a crescer e a se tornar mais relevante no YouTube E não esquece de dar like nos vídeos que você gosta O primeiro filme dessa lista foi apenas um sonho Em inglês, Revolutionary Road E ele é um filme do diretor Sam Mendes Que é conhecido também por ter feito Beleza Americana Ele foi lançado em 2008 E ele novamente juntou o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet 11 anos depois deles terem feito o Titanic Esse filme adapta o livro do Richard Yates E mostra um casal nos anos 50 nos Estados Unidos Que se amam muito, ficam juntos Começam a formar uma família E são vistos aí pelas pessoas como um casal ideal Uma família ideal, né? Eles têm filhos também É o ideal máximo aí do American Way of Life Que mostra a família perfeita Conquistando aí o seu espaço na sociedade E teoricamente seus sonhos Só que o que a gente vê aqui com o Frank e a April Os dois protagonistas da história É que apesar disso eles não estão felizes Apesar de terem conquistado esse que deveria ser o padrão Quem disse inclusive que esse era o padrão, né? Mas esse padrão de vida e de felicidade Eles não estão nada felizes Especialmente a personagem da April, né? A personagem da Kate Winslet Que está sofrendo, obviamente, de depressão Não é dito isso claramente no filme Mas é possível perceber isso E se a gente pensar que hoje A gente tem dificuldade pra entender essa doença E pra identificar essa doença em outras pessoas Imagina 60, 70 anos atrás Que é quando se passa a história de Foi apenas um sonho O filme acaba mostrando aí a desilusão que a gente passa Quando a gente acaba se vendo preso em determinados papéis sociais E percebe que não é aquilo que vai fazer com que a gente seja feliz e realizado E o casal protagonista da história justamente se vê preso dessa forma Deixando de lado aí sonhos que eles tinham Pra se adequar a uma determinada situação Que só tá deixando eles mais frustrados e mais infelizes O filme acaba trazendo aí muitos questionamentos e incertezas Que muitas pessoas passam quando chegam na vida adulta E eu acho que por isso que ele também é tão impactante Mas com certeza uma das grandes importâncias no filme É como eles mostram aí a personagem da April se afundando em depressão E muitas pessoas não percebendo o que tá acontecendo com ela Não levando a sério o que tá acontecendo com ela O filme é excelente, ele tem atuações incríveis do Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet Ela foi indicada ao Globo de Ouro e ganhou o Globo de Ouro Merecidamente porque ela tá incrível O segundo filme da lista é Anomalisa É uma animação para adultos Que foi escrita e dirigida pelo Charlie Kaufman Pra quem não conhece o Kaufman Ele também é responsável pelo roteiro de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças E Quem Quer Ser John Malkovich Então o cara é bom E esse filme que foi lançado em 2015 concorreu ao Oscar de Melhor Animação Aqui a gente acompanha o Michael Stone Que é um palestrante motivacional Ele tem livros publicados, ele dá palestras Nos seus livros e nas suas palestras ele fala aí De como os profissionais precisam tratar bem os clientes Se mostrarem interessados e preocupados com a pessoa do outro lado Tudo isso aí visando a uma melhora de produtividade A grande questão aí é que o personagem do Michael é depressivo E na vida real ele não age da mesma forma como ele se mostra em seus livros e nas suas palestras Ele não só não consegue se envolver emocionalmente com as pessoas Como ele acaba tratando mal as pessoas, os profissionais Que tentam fazer com ele aquilo que ele ensina Como tratar bem as pessoas, se mostrar interessado nelas Isso muda um pouquinho quando ele conhece a personagem da Lisa Que representa uma mudança bem drástica na forma como ele tá vendo o mundo e as pessoas Eu não quero dar muitas informações sobre a história Porque eu acho que é interessante descobrir algumas coisas assistindo o filme Mas o Michael ele sofre aí de um problema psicológico E o filme dá uma dica de qual é essa síndrome aí com o nome do hotel onde ele se hospeda A animação é toda feita em stop motion Ou seja, eles usam aqueles bonequinhos de massinha E tem um visual bem único Os personagens parecem que estão com máscaras E isso tem tudo a ver com a história Além disso, a estética dos personagens Traz eles muito mais próximos da nossa realidade Não é um filme que vai te deixar confortável assistindo Mas ele é muito bom A terceira dica é um filme que surpreendentemente Trata de uma forma um pouco mais leve a questão da depressão Ele mistura um pouco a questão do drama com a comédia E funciona, acredite Funciona e fica bom Eu tô falando de se enlouquecer, não se apaixone O filme foi lançado em 2010 E ele tem direção da Anna Bolden e do Ryan Fleck E ele conta aqui com atuações do Kirk Gilchrist Emma Roberts e o comediante Isaac Galiafinakis Que aqui tá muito bom Eu quase não reconheci ele E mostra a trama do Greg Que é um garoto de 16 anos Que tá pensando em suicídio Ele não sabe exatamente porquê Ele não tem grandes traumas na vida dele Ele tem uma boa família Ele tem uma boa situação financeira Ele é muito inteligente Ele não sabe exatamente o que que tá levando ele A ter esses pensamentos suicidas Mas antes que ele tente alguma coisa Ele decide se internar numa clínica psiquiátrica A depressão do Greg aqui é mostrada De uma forma bem interessante Porque como eu disse Ele não tem um grande trauma Que tenha sido um gatilho pra ele desenvolver a depressão Mas a gente vai percebendo Que existem muitas pressões em cima dele Pressões externas e pressões que ele mesmo coloca Que tem a ver com o significado que as pessoas dão De o que é ser uma pessoa realizada na vida, né Principalmente nesse momento aí Em que o Greg tem que fazer escolhas Que teoricamente vão definir a vida dele É um tipo de realidade que a gente vê cada vez mais Cada vez mais forte Especialmente nas pessoas mais jovens A história acompanha todo o crescimento do Greg Tudo que ele passa e ele vive Ele aprende estando dentro dessa clínica E convivendo com pessoas Que também tem problemas muito sérios E muito graves Mas como eu disse O filme também é bem cômico Especialmente quando a gente tá Dentro da cabeça do Greg Vendo como que ele pensa Em determinadas situações É realmente muito bom E vale a pena você assistir Eu preciso só lembrar que Eu estou falando que esses filmes Estão disponíveis na Netflix Neste momento em que o vídeo está indo ao ar Não significa que o filme vai continuar Daqui a um, dois, três, seis meses Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro E essas foram as nossas dicas Se você conhece outros filmes aí Que abordam a depressão de uma forma interessante Deixe nos comentários Dê o like se você gostou desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau